A partir de hoje, quem pretende visitar o México precisa apresentar o visto impresso junto com o passaporte. Para ter acesso ao visto, é necessário agendamento na Embaixada do México, em Brasília ou nos consulados, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Para entender melhor o motivo dessa mudança, nós conversamos agora ao vivo com Daniel Toledo, que mora nos Estados Unidos e é advogada especialista em Direito Internacional. Doutor, boa tarde. Começo perguntando, essa medida vai ser suficiente para realmente, pelo menos, minimizar, diminuir a imigração ilegal? Boa tarde, Kelly. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. A ideia, na verdade, essa ideia já veio desde o ano passado do presidente Biden, pressionando o presidente, o governo mexicano, para tentar diminuir o número de pessoas que entram ilegalmente através da fronteira com o México. Muitas pessoas pegavam seus passaportes, porque até o final do ano passado não era necessário sequer o visto eletrônico, que passou a ser exigido, e agora vai ser exigido o visto físico também. Mas antes disso era só o passaporte. O brasileiro podia pegar o passaporte dele, chegar no México, fazer a entrada, curtir as suas férias, ou até mesmo, se tivesse mal intencionado, cruzar a fronteira dos Estados Unidos, que era o que muita gente estava fazendo. Com a medida do passaporte, da autorização eletrônica de entrada no México, esse número não reduziu, infelizmente. Muitas pessoas continuaram fazendo, e aí foi exigido, e realmente será exigido a partir de hoje, o visto impresso, o visto estampado no passaporte, para que seja feita essa checagem, como é feito em muitos países, inclusive Estados Unidos. Vale aquele registro, né, doutor, que muitas vezes você fazer o caminho correto, como tem que ser, é mais garantido, é mais seguro, e evita muita dor de cabeça. Doutor Daniel, falando ao vivo do Texas, obrigada pelas orientações, uma boa tarde, e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente tarde.